Semana passada conheci uma moça muito bonita. É, Zé. Já se apaixonei por ela. Credo, meu. Ah, pensa, já fiz a tatuagem com o nome dela nas costas. É, e qual que era o nome dela, meu? Mila. Mas, como assim Mila? Ah, eu conheci a Mila, já fiquei bem louco. Daí escrevi o nome dela bem grande nas costas. Problema que ontem ela me largou. Agora fiquei com o nome dela feito tatuagem ali, não sai mais. É, não, mas não tem problema, Zé. Que? Vai lá no tatuador lá e complete, meu senhor. Escreva o que? Me lasquei. Você acredita que o meu nono de 80 anos resolveu casar com uma moça de 21? Olha, Zé. Aham. E ele foi lá no médico fazer um check-up e perguntou se estava tudo em dia, porque ele queria casar. Daí o médico falou, qual é a sua idade? Ele disse, é 80. E da mulher, 21. O médico disse, ah, mas então nesse caso a diferença de idade é perigosa, pode ser fatal. O nono disse, ó, bom, se ela morrer, morreu. Fazer o que? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.